Daniela Aedolia, que gracinha, não é uma carinha de anjo? Pois é, a Daniela, aí no Brasil as pessoas não conhecem ainda, mas vão conhecer logo logo que ela fez uma novela aqui no México, que já terminou, durou um ano, chamado Carinha de Anjo, não é? Ela tem só seis aninhos, é muito conhecida, é um grande sucesso aqui na cidade do México. Tudo bem? Sim. Sim, tudo bem? Conheces o Brasil? Não. Le gusta hacer novela? Sim. Sim, por quê? Porque me divierto muito em fazer travessuras. Ah, mas é verdade, olha, ela faz a personagem, ela fez a personagem a Dulce Maria. Quem é a Dulce Maria? É o nome dela, a personagem dela, mas gente, olha, ela fazia tanta travessura na novela, vários personagens que ela fazia, e brincavas muito, muitas travessuras? Em la novela, sim. Sim. E em casa? Em casa, poquitas. Poquitas? Vou perguntar pra sua mama. Vou perguntar. Olha, gente, o elenco, ficaram todos fascinados por ela, e ela foi escolhida entre duas mil concorrentes pra fazer essa novela. Não é uma gracinha, ela? E foram dois meses de treinamento depois, na escola de atores lá da Televisa, né? Então, você gostou de fazer mais novelas? Dama Mascarada. Dama Mascarada. Ai. Mostra pra nós outros alguma coisita? Vamos lá. Mais uma vez? Não é uma coisa? Não é uma coisa? Não é uma coisa? Quantos dias, quantos dias, quantos dias, quantos dias? Não é uma coisa? Não é uma coisa nova, né? Agora que acabou a novela, ela voltou a estudar. E as crianças aqui do México ficaram muito tristes, né? Quando a novela acabou, porque as crianças até seis anos, mais ou menos, que viram. Os adultos também viram. As travessuras que essa gracinha fazia. Carita de Angel. Muchas gracias. De nada. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Posso lhe dar um beijo? Obrigado. Obrig quê? Obrigado. Gracias, em Brasília. Obrigado. Obrigado. Tchau. Vai. Aça logo outra novela, tá bom? Sim. Gracias. Tchau. Vai lá. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, tchau.